Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Nesse espaço aqui, eu publico as minhas produções musicais, dos meus arranjos, das músicas que eu componho e que eu toco, assim como entrevistas, comentários sobre as músicas, os bastidores do meu trabalho, enfim. Eu convido vocês, se vocês seguem o meu trabalho, a se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações, porque dessa forma vocês ficam sabendo de tudo e vocês apoiam o meu canal.